E aí meus velocistas, mais uma gameplay aqui de Into the Speed Force E nesse vídeo aqui galera, diferente do outro, eu agora estou jogando aqui ao vivo, beleza? Com vocês Não joguei primeiramente, depois narrei a introdução, beleza? E vamos jogar aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês cada coisinha desse jogo O que vocês podem estar fazendo e o que a gente pode esperar do que vai acontecer dia 1 de julho Bom, aqui é o menu, né? A introduçãozinha é muito legal Como eu mostrei no outro vídeo, se você ficar aqui um bom tempinho, uns 2 minutos, 3 minutos Você assiste tudo Bom, a gente tem aqui o Story Mode, o Play, as configurações, os créditos e voltar para a área de trabalho Bom, obviamente o Story Mode aqui não está... Mano, como eu disse no outro vídeo, na verdade eu não disse no outro vídeo, né? Nesse vídeo aqui agora dizendo Essa versão desse jogo aqui, a versão 2, é pra de fato nos mostrar o que a gente vai receber logo logo Então está bem limitado, está bem simplão, mas está muito, muito bacana já Bom, nas configurações aqui, ó A gente pode alterar os gráficos, vídeo, ó Está tudo low aqui, né? Por justa causa, mas está da hora Da hora que está low, mas não está tão horrível, velho, é muito bom Os controles, olha só Usar super velocidade aqui Esse finish aqui, eu acho que quando você está correndo você aperta o T, se não me engano É... Alterar os tracks, não, na verdade é o menu assim É... Esse aqui é o Rasenga Vocês vão ver o Rasenga, como eu já mostrei no outro vídeo Jogar o raio É... Slow motion no botão direito Atacar no botão esquerdo Aumentar a velocidade no E Diminuir a velocidade no Q E o 567 a gente pode colocar de tarde, manhã ou noite E tem o áudio Que não foi Olha lá, o áudio não está indo Beleza Tem os créditos, que também não está indo, mas Aqui na descrição está todo o crédito do cara, beleza? Quem fez esse jogo E lembrando, pessoal Não está dito no outro vídeo, ok? Esse jogo aqui já é um jogo antigo, beleza? Ele já está há muito tempo Acho que dois ou três anos já E ele está sempre sendo desenvolvido Atualizado Para realmente, quando lançar Não tiver muitos erros, né? Apesar que todo jogo, quando termina de lançar Ele sempre, sempre vai ter uns pequenos erros Então, sempre vai estar em constante atualização Mas, enfim, está muito bacana já Essa aqui é a versão 2 A V2 E a V3, mano, já está muito, muito insana Se vocês procurarem no YouTube Já tem muitos vídeos de dois anos atrás Da versão 3 já Que, mano, está muito avançado, gente Está muito bonito os gráficos As habilidades Mano, vai ser muito bom esse jogo E não só esse jogo, tá, mano? Tem muita coisa para falar Não é só esse jogo Esse daqui é o Into the Speed Force E tem outras fangames do tipo Mesmo comando, assim, do tipo Sabe? Jogabilidade, gráfico O mesmo sentido, né? Que é o jogo de velocista Correr Bom, vamos dar o play aqui Vou continuar falando durante a gameplay Cara, é muita coisa, galera Sério, é incrível De surreal Olha só que maravilha, ó Nosso Barry querido Com traje da sexta Sétima, oitava E nona temporada Mas se as voltas douradas Não é que é da oitava Gente, como eu disse, olha lá Está bem limitada Como vocês viram no outro vídeo Mas é o conceito Está muito legal Para nos mostrar Eita, a tela está travada aqui Ela não trava não Como que fala? Tremeu Tremeu Deu tremida Gente, está bem simplão Mas está muito bem Para mostrar Como que funciona Como que vai ficar Ó Esse aqui É o rasenho elétrico lá Bem bacaninho Só um detalhezinho, né? Que eu acho que esse detalhe A noite fica muito lindo Olha isso aqui, gente Gente, por favor Clipam isso aqui Fazem thumb com isso aqui Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus, velho Olha isso Olha que bonito que fica, mano De noite Parece que de noite Ativo Ray Tracing Que que é isso? Olha isso E aí a gente pode ativar O Flash Time, né? Eu não sei muito bem Se é o Flash Time ou não Mas aparentemente é Olha só A gente fica pulsando Eletricidade Olha só É o Flash Time, né? Olha lá Fica lento E aí, ó Deixa os nossos rastros Demonstrando que a gente está Muito rápido Na verdade o tempo agora Está parado de fato, né? E a gente está se locomovendo Aqui, ó E correndo Olha lá Olha que legal, velho Muito bom E aqui, bom Aparentemente a gente está No Flash Time A gente não pode usar O Slow Motion Do botão direito, né? Porque, ó Deixa eu ativar Vamos correr normal, ó Estou correndo A velocidade que eu estou Agora eu vou ativar O Slow Motion Tá vendo? Não tem como ativar naquele Porque aquele aparentemente Já é o Flash Time E não tem como dar o Slow Motion Mas olha só Olha que coisa linda, galera Ai É difícil fazer É da hora fazer isso aqui mesmo Que complicado pegar a manha Para deixar retinho, sabe? Está correndo reto E ter que virar a câmera Inverter os controles Para ele continuar reto Só para você mostrar A frente dele Vamos tentar de novo, vai Diminuir um pouquinho A velocidade Peraí Diminui, diminui Ó, está correndo A gente dá uns Slow Motion É, ó Algo do tipo, tá ligado? Aí, ó Olha que da hora, galera Mano, está muito bonito Olha isso, velho Olha que bacana E, 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 e Bom Esse mapa aqui, né Que é a Central City, né? Como eu posso mostrar aqui Não parece muito Central City Mas temos o que? Temos a CCPD Que é o spawn do mapa, né? E temos Em algum cantinho O Star Labs, pessoal Ó, aqui é a CCPD Que eu falei Eu não falei, né, mano? Eu estou falando o que eu falei Eu só gravei a introdução, tá, galera? Porque, assim No outro vídeo Eu gravei a introdução E depois Eu gravei leves pedacinhos Durante o vídeo Mas eu vi que não ia ficar Uma boa E aí eu falei Vou deixar só o começo mesmo E que o pessoal aproveita A gameplay, né Tipo, ouvindo o próprio O som do jogo Os personagens, né Que o pessoal se entretém com isso Aí eu só deixo um avisozinho Claro no começo, né Pra não ficar tão do nada assim Parecendo que a gameplay Nem é minha, tá ligado? Mas, enfim Aí eu não mostrei tanto Mas eu tinha prometido Pra mim mesmo Que eu ia mostrar O Star Labs E a CCPD por dentro, né? Vamos vibrar as moléculas aqui, né A gente pode fazer isso aqui Roubadinho E... Ali, ó O Star Labs está ali, pessoal Mas, infelizmente Não podemos acessar Nessa versão, beleza? Pra quem está se perguntando Como que dois a três anos atrás As outras pessoas Outros caras Já tem a versão antecipada Bom, praticamente Ou eles pagaram Inicialmente Você pode pagar agora também E aí Pagando Ou não pagando Mas você tem que fazer Tipo assim Um verchame do vídeo, sabe Do jogo Então você tem que Por exemplo Você é um criador de conteúdo Você vai postar muito Muito vídeo Sobre esse jogo, né Aumentando o público dele Pra quando ele lançar Foi um jogo de boa retenção Além de já ser Não precisa ser divulgado Nem nada, mano O jogo já está incrível Na versão alfa, tá ligado? Mas, enfim Aí os caras Te dão acesso E você tem que fazer O que você prometeu Gravar conteúdo Ou postar, né Só foto Algo do tipo assim Produzir o conteúdo Sobre o jogo E aí Dois ou três anos atrás Isso já está sendo feito Até hoje Os caras estão recebendo Sempre atualizações E está muito incrível Só pesquisar aí No YouTube, beleza? Into the Speed Force Versão 3 Ouça o nome do jogo Pesquise como quiser E vocês vão ver Como que está Esse mesmo jogo Que eu estou Que é a versão 2 Ok? E a 3 já está Ultra, ultra avançada Galera Está muito incrível mesmo Pelo que eu vi Pelo que eu me lembro Vai ter cidadões Aqui na rua Obviamente Vilões Que você pode combater Mano Meio que um jogo Do Homem-Aranha e do Miles Tá ligado? Cara É bizarro Olha só Vamos aqui ver os personagens Novamente Traje do Flash Da Season 1 2 e 3 Season 4 Maravilhoso Vou colocar aqui Eu coloquei no final Do outro vídeo Olha isso galera Olha isso aqui Que maravilha E no outro jogo Que esse aqui É o Into the Speed Force Tem um outro jogo Galera Que o Mesmo que é BR Os caras Provavelmente Vão saber Ou vão saber Eles falaram Que assim Não pode ficar muito Divulgando por enquanto Sabe? Mas o outro jogo Que está aparecendo Na tela pra vocês Que é esse nome aí Eles fizeram aqui O Flash da quarta temporada Esse jogo Na verdade Esse aí Que acabou de aparecer Eu acho que ele Está um pouquinho Mais avançado Que esse daqui Que é o Into the Speed Force Porque nesse outro Você pode customizar Tudo Tudo Inclusive no Flash Da quarta temporada Eles colocaram As botas douradas Nele Tá ligado? O que não acontece O que não tem É apenas na oitava temporada Quando o traje Já é outro E aí eu acho que Nesse jogo Inclusive também Você pode customizar Outras e outras coisas O próprio símbolo Tá ligado? A cor inteira do traje É bizarro Eu acho que esse daqui Que eu estou jogando agora Vai ser especificamente Bem focadinho Na série Tá ligado? Cada coisa Você não pode customizar Tantas coisas Para não ficar Fora do comum Tá ligado? Apesar que seria maneiro Mas o outro Também segue a mesma coisa É The Flash Não estou dizendo Que o outro jogo Não é The Flash É The Flash Segue os mesmos conceitos As séries As habilidades Aqui parecidas Só que ele só coloca Essa adição a mais De Posso customizar Alguma coisa a mais Para ficar mais legal A dinâmica do jogo Mas mesmo assim Não tendo isso ou não Cara Já é incrível Ficar correndo pelo bapa É muito gostoso É muito bom E é incrível Que é tudo feito Por fãs Pessoal Vocês veem É tudo feito Feito por fãs Olha isso Imagina o trabalho Que deve dar isso aqui E tipo assim Você querer jogar E não puder Ou alguém criticar O trabalho do cara Não tem quem criticar Isso aqui não Não tem essa De gráfico A gente está jogando CGI Mas isso que é bonitinho Isso que é da hora Olha isso É muito bom Bom Praticamente É isso que eu espero Tá ligado Tipo assim Um jogo de missões De história Replicando coisas Da série E limitações Sobre jogo O que é capaz De fazer Completamente tudo Mas imagina Lançar história E fazer missão Com arcos Tipo De cada temporada Sabe Test reversos 1 Savitar Inclusive o Savitar É o único que está bloqueado Nessa versão aqui Não sei porquê Mas tem o Black Flash Tem o Zoom Como você já viu No outro vídeo Muitas coisas Vão ter Para poder acessar O Dieters A Casa do Barry Star Labs Por enquanto Só temos aqui A CCPD Se você tiver Condições Se tiver disponível Se tiver como Joga esse jogo aqui Por enquanto Até dia 1 de julho Porque 1 de julho Lançará a versão 3 Beleza E eu estou realmente Curioso para isso Bom Praticamente É isso aqui O jogo Beleza galera Mais uma vez Beleza Esses dois primeiros vídeos O primeiro e esse aqui É para mostrar mesmo O primeiro foi a mesma coisa Que esse aqui Agora só eu falando Dendo mais uma opinião Explicando melhor Beleza Mas esse praticamente É o jogo Para mostrar o conceito Da série A gente jogar Cara Por que os caras Não lançaram isso aqui Tipo a tempo Tá ligado Toda vez que lançavam Um filme novo Do Homem-Aranha Por exemplo Já saia um jogo Tá ligado Isso aí é Lego Mano Olha isso aqui Feito por fãs Aparentemente não é difícil Porque tem vários Esse daqui é um Como eu já disse Tem outros do tipo Sério É muito legal A demonstração das habilidades O controle que você pode ter A sensibilidade É muito legal Isso aqui vai ficar muito bom Vai ter brecha Viagem no tempo Mano Vai ficar muito bom Isso aqui Vamos jogar o raio Em slow motion Vamos correr atrás dele Eu acho que ele já absorve Olha isso A gente absorveu o raio Mano Olha isso aqui Olha esse detalhe Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Beleza É um jogo Muito bom Nessa versão que está Eu espero muito Por essa próxima versão Tô curioso O jogo já tá muito incrível Aqui Já dá pra se divertir muito É muito bacana Pra passar o tempinho Lazer Pra quem gosta de The Flash Tentar replicar Algumas cenas da série Aprender novas coisas Que é bem legal Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Se inscrevam aqui no canal Para chegarmos a 100 mil inscritos E depois desse vídeo Agora, agora, agora Eu já vou gravar outro vídeo Beleza E é isso pessoal Acompanhe todos os vídeos As explicações Os shorts Tamo junto Muito obrigado E fui